Música Essa união maravilhosa Dizendo a alegria e melhor E disseram vamos na casa do Senhor No salmo 122 Os nossos pés estão dentro das suas portas Ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade Bem sólida Aonde sobem as tribos, as tribos do Senhor Como testemunho de Israel Para darem graças ao Senhor Pois ali estão os tronos do juízo Os tronos da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Prosperarão aqueles que te amam Hajam paz dentro dos teus muros E prosperidade dentro dos teus palácios Por causa dos meus irmãos e amigos Direi haja paz em ti Por causa da casa do Senhor nosso Deus Buscarei o teu bem Amém? Vamos curvar nossas cabeças Senhor Jesus Com precioso Senhor Que oportunidade nós temos De poder entrar Senhor Em tua presença Obrigado Pai Obrigado por essa alegria Que o Senhor tem colocado em nossos corações Agora nós pedimos Que a tua misericórdia Se estenda sobre Essa congregação Pai Que está aqui Com o desejo em seu coração De cultuar ao Senhor Não deixe que nada possa Estrovar Senhor Aquele pensamento que tivemos lá Ao sairmos de nosso lar E coloquemos em nossa mente E coloquemos em nossa mente Vamos a casa do Senhor Porque ali Vem o nosso pão Ali vem a nossa força Ali vem o nosso refrigério Pai Obrigado Queremos participar Senhor Agora Eu com meus irmãos Pai Para teu louvor No nome de Jesus Cristo Amém Graças a você Vamos cantar Mova Espírito Mova sobre mim Mova Espírito Mova sobre mim Revela o que há Mova em meu ser Mova Espírito Mova sobre mim Mova tuas asas Habita em mim Rei de todas as luzes Lance fora a escuridão Deixe este novo dia Se tornar realidade Vamos dizer? Cristo é a luz? Cristo é a luz Caminha na luz E se tornarás Jesus Cristo é a luz Caminha na luz E se tornarás a luz Cristo é a luz Caminha na luz E te tornarás Cristo é a luz Caminha a luz E te tornarás a luz Que não baixa a treva Você vai Tome o controle Vai, tome o controle Na minha alma Deixa a glória aqui contigo Uma vez Partiu Despertar em mim agora Rei de todas as luzes Rei de todas as luzes Lance fora a escuridão Deixe esse novo dia Despertar em mim Cristo é a luz Caminha a luz E te tornarás a luz Cristo é a luz Caminha a luz E te tornarás a luz Cristo é a luz Caminha a luz E te tornarás a luz Cristo é a luz Caminha a luz E te tornarás a luz Esta é a promessa da estrela da manhã Que doeste amanheceu Levanta-te Levanta-te Esplandece Tua luz Tua luz Tua luz Já chegou Podes ver Podes crer Aceite A promessa A promessa A promessa É Tua 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 Cristo é a luz A minha luz Te tornarás a luz Cristo é a luz Caminha a luz E te tornarás a luz Cristo é a luz Caminha a luz E te tornarás a luz Cristo é a luz Caminha a luz E te tornarás a luz Amém? Sempre caminhando na luz Ele é a luz Graças ao Senhor Vimos Deus manifestado no profeta Foi um super sinal para a era Graças a Deus Vimos Deus manifestado no profeta Foi um super sinal para a era E mais rápido Deus veio e com Ele, Senhor Até que em sua imagem Ele queimou Deus o trouxe a um lugar Onde Ele falou e assim criou Deu a remate, voz e seus filhos Feche morto, ressuscitou Deus em seu povo Super sinal Super sinal A palavra manifestada Aleluia Nosso rei e sacerdote Está reconstruindo Jerusalém Está aqui ceiando conosco A semente real de Abraão Ele quer nos trazer ao lugar Onde iremos alegriar O inferno O inferno O inferno curado Pela palavra Nosso rei e sacerdote Nosso rei e sacerdote Vinte em mim Deus em seu povo O inferno O inferno O inferno O inferno Cada jovem O inferno O inferno Mas devemos Limpos estar Prossigamos a perfeição Trabalhar para entrar Trabalhando o nosso neve Para a casa de Deus viver outra vez Deus em seu povo O superciado A palavra manifestada Vem de em mim Deus em seu povo O superciado A palavra manifestada O tempo final A palavra manifestada O tempo final A palavra manifestada O tempo final Que cumprem a tua palavra O tempo final Eu te amaste De encher-me Com teu Espírito Santo Te peço De em mim Para viver esta vida Cristã O velho Dizeste Que devo nascer De novo Te peço Deus Encher-me O teu Espírito Santo Encher-me Com teu amor Não só As provas As provas Estão mais Tu viveres Tu viveres Tu viveres em mim Santo 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 Encher-me 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 Com teu amor Não só Não só Não só Uma parte Não só De mim Mas uma Circuncisão Em todo O meu ser Que segue A estatura A plenitude A plenitude De Cristo Te peço Deus Encher-me Amém Graças a Deus Sempre pedimos Para que Ele Continue enchendo Nossos corações Para viver Realmente Esta vida Cristã Porque esta mensagem Nos trouxe de volta A unidade com Deus Amém Esta mensagem Nos trouxe de volta A unidade com Deus Com os sete selos abrindo Sua santa palavra Sete mistérios trovejando Sendo aberto Sete mistérios trovejando Sendo aberto Graça inferno Graça inferno Graça inferno Graça inferno Ah Rápido Agora a regrinação Adoção Adoção Plena redenção Toda autoridade e poder Estão restaurados para a esposa Neste grande dia A doção, a doção Plena redenção Toda autoridade e poder Estão restaurados para a esposa Neste grande dia Vamos dizer em Laodiceia De Laodiceia Com susto eu estava De satisfazer Minha fome interior Nuvens escuras sobre mim Tentando me cegar Mas a luz rompeu E a sombra se for E agora eu posso ver Aleluia! E a doção, plena redenção Toda autoridade e poder Estão restaurados para a esposa Neste grande dia A doção, a doção, a doção Plena redenção Toda autoridade e poder Estão restaurados para a esposa Neste grande dia A doção, a doção, a doção, a doção Sete vozes tropejando Nesta hora Revelando fé Revelando fé Amor fraternal Para o fato Corações e vidas ungidas Com poder pra vencer Escravidão A doção, a doção, a doção, a doção Toda autoridade e poder Estão restaurados para a esposa Neste grande dia A doção, a doção, a doção Plena redenção Toda autoridade e poder Estão restaurados para a esposa Neste grande dia Vamos ver Estamos vivificados Estamos vivificados Por esta revelação O rio de glória Em glória Chegando a redenção Amor perfeito Nos unindo Para a transladação Essa fé perfeita Fé perfeita Conquistando a morte Para a ressurreição E a doção A doção Plena redenção Toda autoridade e poder Estão restaurados para a esposa Neste grande dia A doção, a doção Plena redenção Toda autoridade e poder Estão restaurados para a esposa Neste grande dia Graças a Deus A doção Plena redenção Vamos cantar A luz Deste dia Chegou Aleluia A luz A luz Levanta-te Vem resplandecer Que agora Que agora O tempo acabou Que agora Que agora A luz já chegou Mais uma vez A luz A luz A luz A luz Desse dia Chegou Levanta-te Vem resplandecer Desse dia Que agora Que agora O tempo Acabou Que agora A luz A luz Chegou A verdadeira A igreja Do Deus O tempo O tempo Está pegando Foco Porque a luz Do evangelho Está vivificando Em nós Fomos escolhidos Para crermos Santa Convocação Olha o grande rima O grande rima Tem nos atraído Pelo poder Poder vive Graças a Deus Temos recebido O mesmo Espírito O mensageiro Foi este o grão Amadurecido Estrela o primeiro Fomos escolhidos Para sermos Como este mesmo grão Este é o dia Esta é a hora A hora Se daremos Luz Está chegando A nossa E a nossa E a nossa Estamos recebendo Temos recebido Temos recebido O mesmo Espírito O mesmo Espírito Do mensageiro Foi este o grão Como este mesmo grão Este é o dia Esta é o dia Se daremos luz Está chegando Está a porta Está próxima Graças a Deus Deus abençoe a todos No nome do Senhor Jesus Cristo Nesta noite nós vamos orar com o irmão Tiago Braguinha A irmã Dalva A irmã Dalva pede oração de Deus Em seu trabalho Também pede por sua saúde Irmã Silmara de Curitiba Agradece a Deus Pelas muitas bênçãos recebidas Irmã Silvana A irmã Jusimara Agradece a Deus Por mais um ano de vida De sua irmã Silmara Que está completando hoje Que Deus continue abençoando Irmão Marcelo Pede oração por Leonardo Para que nosso Salvador Faça a obra de libertação Em sua vida Irmão Roberto André Agradece a Deus Por sua infinita misericórdia E pede oração Por um vizinho Muito querido Que está hospitalizado Com o princípio de AVC E que o nosso Senhor Jesus Cristo Continue nos abençoar Irmã Sônia Alegre Pede direção Por decisões a tomar Para que seja a vontade Perfeita de Deus Irmão Rubens Agradece a Deus Por bênçãos recebidas Irmã Fabiane Agradece a Deus Por mais um ano de vida Em sua presença Pede mais do Espírito Santo Em sua vida Irmã Antônia Dá testemunho De sua coluna Depois do culto de domingo Na oração Não doeu mais Amém Irmão Jumar De Xerender Pede oração Por si E por sua esposa E mais do Espírito Santo Irmão Márcio Justifica sua ausência E diz que tudo está bem Mas vamos Lembrar dele em oração Nós precisamos dele Que Deus possa Ajudar A fortalecer O coração dele Se você não tem um pedido Levante um de suas mãos Deus conhece O levantar de nossas mãos Santo Deus Te agradecemos Pai Por tudo que tens feito Em nossas vidas Pai Por estarmos aqui Mais uma vez Pai Em Tua presença Pai Louvando o Senhor Com nossos louvores Os louvores que vêm do alto Pai Assim como Davi Louvava a Ti Pai Com a harpa Pai Nós também louvamos Com as nossas vozes Pai Muito obrigado Pai Obrigado pela saúde Obrigado pelo trabalho De hoje Pai Obrigado por mais uma vez O Senhor ter sustentado Nossas vidas Pai O Senhor ter guardado Nós, livrado dos acidentes Livrado nós Dos perigos Das influências malignas De Satanás Pai Muito obrigado Pai Somos um povo grato a Ti Pai Estamos aqui agora Pai Com uma família Em Cristo Jesus Pai Com o amor divino Pai Em nossas vidas Pai Com este caderno de orações Pai Há muitos agradecimentos Pai Agradecimentos por aniversário Por agradecimento por livramento Por bênçãos recebidas Pai Muito obrigado Pai Somos um povo grato Pai Te agradecemos Pai Mas também Pai Aqui há pedidos Pai Por doenças Por aflições Pai Senhor por causas Senhor Toma o supremo controle De todas as coisas Pai Batismo com o Espírito Santo Pai É o que nós precisamos Pai Como nós cantamos Pai Que não seja somente Pai É a por parte Pai Mas que seja Pai Por completo Pai Eu batizo com o Teu Espírito Santo Pai Senhor agora Pai Toma esses pedidos Toma esses nomes Pai Que o Senhor O Senhor possa chegar a Ti Pai E o Senhor possa responder a cada um Pai E que O próximo pedido Pai Não seja um pedido Pai Mas sim Seja um agradecimento Pelo aquilo que eles pediram Pai Pai Pedimos também Pai O pastor está ali Pai Esperando Pai A sua mensagem está pronta Pai Senhor Toma ele em Tuas mãos Pai Assim como o Senhor tem tomado Pai Todas as vezes que ele tem subido até aqui Pai Que ele possa ser cheio do Teu Espírito Santo Pai E que ao abrir a sua boca Pai Possa sair palavras afiadas Pai Palavras de correção Pai Palavras não somente de conforto Mas sim Pai Correção Pai Possamos Teus filhos Pai Precisamos de correção Pai Senhor Ajuda-nos Pai Atenta nossos ouvidos Nossos olhos Pai Para que não desviemos Pai A parar qualquer coisa Pai Mas sim Pai Somente para a Tua Palavra Que sai daqui em cima Pai Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Nós Te agradecemos e pedimos Pai Por tudo Pai Amém Deus Vamos adorar a Deus com nossas ofertas Levanta-te e resplandece Em Teu oferta e resplandece Segure nas mãos Segure nas mãos de multa vez de Deus Adore o nome do Senhor Fortalecendo-te na oração Não deixe Satanás Tua confiança tirar E colocar medo em ti E colocar medo em ti Não tenha ordens por teu irmão Isto é raiz de amargura Devemos caminhar Em santidade Em santidade Chute Satanás Pra longe de ti Coloque ele pra fugir O Filho de Deus não deve ser pisado Então chute esta mamá Chute Satanás Pra longe de ti Coloque ele pra fugir O Filho de Deus não deve ser pisado Então chute esta mamá Fala longe Cubra teu rosto Cubra teus pés Com reverência e humildade Entrando em ação Com as habilidades O Filho de Deus nos deu Seja forte em tuas provas Mesmo que às vezes difíceis são Sempre lembrando De chamar Jesus em cena Lembre de manifestar Cada dia o sinal É um ato de amor Então siga esta pluma A pomba branca A pomba branca A pomba branca Chute Satanás Pra longe de ti Coloque ele pra fugir O Filho de Deus não deve ser pisado Então chute esta mamá A pomba branca Chute Satanás Pra longe de ti Coloque ele pra fugir O Filho de Deus não deve ser pisado Então chute esta mamá Pra longe E aqui estamos E aqui estamos Neste dia Não conquistados por tradições Como Josué e Caleb Vamos possuir a terra Mas irmãos Irmãos Não será fácil Não é uma de rosa Pois Satanás Irá trazer O terrível Aperto Não deixe ele te afligir Sem saber o que irás fazer Pois estamos no sétimo pico Então falaremos Sim falaremos A palavra Falaremos Jute Satanás Pra longe de ti Coloque ele pra fugir O Filho de Deus não deve ser pisado Então jute esta mamá A pomba branca Jute Satanás Pra longe de ti Coloque ele pra fugir O Filho de Deus não deve ser pisado Então jute esta mamá A pomba branca O Filho de Deus não deve ser pisado Então jute esta mamá Então jute esta mamá Pra longe O Filho de Deus não deve ser pisado Então jute esta mamá Graças a Deus Pra bem longe Amém 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 Que Deus continue abençoando cada coração Quando nós cantamos este hino Ele é muito especial Quando a gente conhece a promessa Para a hora que nós estamos vivendo Mamba é uma expressão Que o profeta usou É o nome de uma serpente E ela representa Satanás E nós estamos supostos Nesta hora que estamos vivendo Pisar na cabeça da serpente De acordo com a promessa de Deus Não Satanás pisar na nossa cabeça Mas nós pisarmos na cabeça dele Isso é uma expressão Claro né Nós não vamos ficar pisando uma cobra Isso é uma expressão Pisar significa dominar E nós queremos realmente dominar Essa carne Onde o diabo tem encontrado Um lugar pra usá-la Porque ela veio pelo sexo Mas nós estamos vivendo Um tempo em que Deus tem Tem tomado sua palavra E pelo Espírito Santo Tem sujeitado Essa carne pela palavra O diabo não tem mais direito Sobre nós Como ele tinha Durante as sete eras da igreja Até que viesse o batismo Com o Espírito Santo E até que viesse a mensagem Do tempo do fim Opa, Deus abençoe os irmãos de Jaraguá do Sul Eu vi lá o Júnior Mas tem mais gente aqui na frente Deus abençoe a Sara e sua mãe São bem-vindos né A minha irmã do Monvimar né Parecida Deus abençoe Sempre bem-vinda né Então assim Quando 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 Eliseu Ele pediu uma porção dobrada Do Espírito Santo Vinha falando com o Tiago sobre isso Quando ele pediu uma porção dobrada Do Espírito Santo Essa porção Muito embora Ele fez A obra de Eliseu Foi uma obra Mais Mais secreta Ela foi mais para a igreja Ela não foi pública Como foi a obra Que Elias fez Ela foi mais privada Mais Mais secreta Mais na casa da viúva Levantando o machado Multiplicando o azeite E assim por diante Mas quando ele pediu Porção dobrada Do Espírito Ele estava falando De uma porção dobrada Uma porção para a alma E uma porção para o corpo Porque de acordo com a Bíblia Os ossos De Eliseu Foram vivificados Pelo Espírito Santo Cova de Eliseu Quando o defunto bateu Nos ossos de Eliseu Havia poder nos ossos de Eliseu E o defunto veio a vida Mostrando essa porção dobrada Sobre a igreja do tempo do fim Não apenas em nossa alma Mas também em nossos corpos Sendo vivificados Pelo poder do Espírito Santo Nós vivemos por muitos anos Escravizados Olhando somente para Romanos 7 Se você ler lá em Romanos 7 Paulo falando a respeito de si mesmo De ele tinha prazer na lei de Deus Ele amava tanta palavra Mas ele via nos seus membros Uma lei Que lutava contra ele E não deixava ele obedecer a palavra Por dentro ele tinha prazer na palavra Mas por fora em seus membros Ele era submetido a lei do pecado Então ele escreve Romanos 8 Ele fala bem-aventurado Ele fala sobre Portanto nenhuma condenação Há para aqueles que estão em Cristo Jesus Então como eu entro em Cristo? Pelo batismo com o Espírito Santo Então Paulo fala Dessa vitória Dessa passagem De um homem carnal A um homem espiritual Que é totalmente tomado pelo Espírito Santo E nós podemos andar por esse mundo Como pessoas vitoriosas Não nos lamentando Querendo ser cristãos Porque a promessa Para esta hora É que a vida de Deus Estaria Estaria em nossos corpos humanos Não só nas nossas almas Mas também em nossos corpos humanos Essa é a promessa Para esta hora Então Pisar significa dominar Governar Nosso texto está em Hebreus 11 Se os irmãos quiseram deixar a Bíblia anotada Enquanto nós estamos nos preparando Para essa meditação Nessa noite Viemos aqui para buscar mais força Em nosso coração Queremos realmente nos aproximar mais de Deus Olhando para o dia que passou Um dia menos Em relação ao arrebatamento Um dia mais próximo Daquela grande hora do arrebatamento E graças a Deus por isso Então Hebreus 11 Se os irmãos quiseram deixar a Bíblia anotada Enquanto procuram Eu quero somente Fazer referência A um assunto na mensagem A semente Sinal do tempo do fim Nós vamos ler em Gênesis Onde a palavra está em forma de semente Na forma de semeadura Tudo que há no mundo hoje Foi semeado em Gênesis Nós encontramos a palavra em forma de semente Em Apocalipse No tempo da colheta agora Tudo que foi semeado Tem chegado a plena conclusão E agora chegando a colheta Assim como Os pentecostais semearam Os evangélicos semearam Deus também Trouxe uma semente Palavra falada E tudo está chegando a uma conclusão A verdadeira igreja Está se aprontando para o arrebatamento Enquanto o sistema denominacional Está se preparando para o concílio mundial de igrejas Tudo chega a uma conclusão agora Tudo Porque a semeadura foi feita E agora é o tempo da colheta Por isso nós ouvimos O Mombrando pregar sobre isso Em muitas mensagens Agora No que diz respeito As bênçãos de sua palavra Nós precisamos sempre estar consciente De que De que para que Deus possa operar Os milagres de nossa vida Primeiro nós temos que colocar a palavra Na nossa frente E primeiro obedecer Para depois ver Os sinais Não o contrário Veja que todas as nossas bênçãos Estão atreladas à obediência Quando Elias Um estranho para aquela mulher Aparece no portão da casa dela Tudo que ela tem Era um punhado de farinha Um pouco de azeite em casa E seu filho estava quase morrendo Elias aparece no portão Pede a ela um copo de água Ela Ela De pronto Ela Ela logo procura atender O servo de Deus Mas isso Isso foi mais além Quando ela se vira Para Para buscar E diz Olha faz para mim um pão primeiro E quando Deus viu A atitude no coração dela Ela não chegou A cumprir a obra Não chegou a fazer o pão Mas a atitude no coração dela Aquela prontidão de fazer Fez com que soasse O poder da palavra falada E Deus disse para ela Olha a farinha não vai acabar O azeite não vai acabar Porque ela Ela simplesmente Ela obedeceu Ela não questionou E isso é uma característica De um verdadeiro filho de Deus Um verdadeiro filho de Deus Ele não Ele não questiona a palavra Ele obedece e pronto Por isso que Maria disse Cumpra-se em mim De acordo com a tua palavra E pronto Imagine você Como pregamos aqui esses dias Se Sansão Quando viu aqueles mil felisteus E ali estava uma queixada De regimento Se ele começasse a perguntar Para Deus Senhor Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Eu nunca tentei antes Ele não pensou Ele tomou a queixada E saiu batendo Uma característica De quem toma Deus Em sua palavra E então pode ver os milagres Não é primeiro Ah se acontecer tal coisa Eu faço isso Nunca vai acontecer Primeiro obedece E depois veja o milagre Olha o que diz o Mumbra O que Elias diz para a mulher A quem ele foi Com nada A não ser um punhado de farinha Ele disse Faça-me um bolo primeiro E então vá Agora o milagre acontece Depois que você Toma a palavra de Deus Em primeiro lugar Esse é um princípio na Bíblia Você começa a crer Na palavra de Deus E então o milagre acontece Sobre a palavra Porque a palavra É a semente Que produz o milagre Então não há outra forma Do sobrenatural Se manifestar A não ser através da palavra Ela é a semente Quando ela cai no coração Você toma ela E o Espírito Santo Vem regar ela E aquilo acontece Veja Tem que tomar a palavra Primeiro O Espírito Santo Lhe dá vida Como água Caindo do céu Nós sabemos Que o Espírito Santo Representa Veja A água representa O Espírito Santo Como no caso de Moisés Como Moisés levantou A serpente de bronze No deserto Assim importa Que o Filho do Homem Seja levantado Então veja Um povo que perecia E quando eles levantaram A serpente de bronze Ela salvou a vida Do povo que perecia Quando ele feriu a rocha Cristo é aquela rocha Que foi ferida E dele vem as águas Da vida Para um povo que perece Você tem que crer nela E agir sobre ela Então não há como Deus nos abençoar Se nós não estivermos Prontos a obedecê-lo Toda pessoa Que primeiro quer Provas 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 Deus não vai dar Prova Aliás Deus não vai dar Evidência nenhuma Porque tudo que Deus espera É que se crê em sua palavra É impossível Agradar a Deus Sem fé Vamos ler isso agora Aqui no nosso texto Só para formar Uma base sobre fé Então ele ainda diz assim Sobre Maria Agora Que tal se Deus enviasse Sua mensagem Através de um anjo Maria E dissesse Salve Maria Bendita és tu Entre as mulheres Você vai ter um bebê Sem conhecer nenhum homem Ela diria Agora Espere um minuto Deixe-me levar ao laboratório E você Veja Deixe o médico Provar para mim Como eu vou fazer isso Então eu crerei em você Isso nunca teria acontecido Mas aqui ela veio O ventre do seu coração O ventre do seu espírito É sua mente Sua mente é um canal Você tem cinco sentidos Que controlam o corpo Você tem cinco sentidos Que controlam a alma Que são consciência E assim por diante Agora seu corpo tem visão Paladar, tato, olfato e audição Mas é somente um canal Para o interior daquela alma Que mostra que você é uma semente Você é alma, corpo e espírito E então o único canal Ou avenida O único caminho para isso É seu próprio livre-arbítrio Isto é Você pode receber Você pode receber Ou rejeitar Você faz o que quiser Portanto Eva estava na mesma base Ela podia tomar a palavra de Deus E dizer Oh, Deus Deus disse para não fazer isso E ficar longe daqui Oh, isso teria sido muito bom Mas ao invés disso Ela tentou misturar Com a mentira de Satanás E trouxe morte para si Mas quando isso veio a Maria Foi diferente Eis aqui a serva do Senhor Veja, duas mulheres Uma Eva Foi chamada de a mãe de todos os viventes Ela duvidou da palavra A morte entrou Toda vez que você vê uma pessoa aleijada Vê uma menor abandonada Vê uma guerra Vê uma pessoa enferma Você sabe Porque uma mulher na Bíblia Duvidou da palavra Agora toda a bênção que há também Veio por uma mulher Maria Porque ela creu Ela não duvidou Se hoje existe Existe cura Se hoje existe um salvador Se hoje existe um libertador Se hoje existe uma igreja Se hoje existe um povo de Deus É porque uma mulher não duvidou da palavra Eva Aliás, Maria Olha a diferença A diferença das duas coisas Uma duvidou A outra disse Senhor, cumpra-se em mim De acordo com a tua palavra E ponto final E é onde nós estamos representados Nós não somos representados em Eva Nós somos representados em Maria Eu volto a dizer isso Porque para mim é uma luta Todos os dias Deus está lutando Com cada um de nós Para nos afastar Dos nossos pensamentos O tempo todo Nós temos muitas ideias Nós misturamos a nossa A Bíblia com uma série de coisas E a coisa não funciona Por isso que Jesus disse Se tiver desfé Como um grão de mostarda Qual é a parábola aqui? É que o grão de mostarda Não se mistura Com outra semente Se a gente conseguir Tomar a palavra de Deus Sem misturá-la É quando nós veremos O sobrenatural Amém, amados? Vamos caminhar Dessa forma Vamos manter isso na mente Vejam Mas quando isso veio a Maria Foi diferente Eis aqui a serva do Senhor Como se fará isso? Não importa como será Você falou É a palavra de Deus E eu a recebo Eis aqui a serva do Senhor Seja feito segundo a tua palavra Nós queremos ser assim Nós queremos ser esse tipo de pessoa Que não fica arrazoando Que não fica discutindo Que não fica tentando encontrar Provas Crie Por isso falei Glória a Deus Amém? Amém? Ali estava Ficou estabelecido E ela estava bem assim Veja Ela deu a luz Aquele germe de vida Que era a palavra de Deus Manifestada Na forma de um homem E através da morte Daquele Daquele único justo Pagou a morte A dívida De cada um de nós Que somos injustos E por aceitar Então sua palavra Traz vida E traz Cristo De volta Para dentro de nós Porque Cristo É a palavra A palavra falada E ela está E ela Amadurecerá Se você puder recebê-la Você que está enfermo Aceite-a Creia nela E ela tem que amadurecer E vir à tona No seu tempo Isso tem que ser Agora Todos Todos nós cremos Que estamos no tempo Do fim Em um homem inteligente Eu penso Se ele olhar ao redor E ver Isso mostra Que essa coisa Não pode continuar Por muito tempo Eu quero cerca de 15 minutos Agora para lhes mostrar O que eu quero dizer Todo mundo sabe Que algo tem que acontecer Todas as escrituras Apontam para isso Somos ensinados Que o mundo Foi criado em 6 mil anos Sendo mil anos um dia Um dia como um ano para Deus E assim por diante 6 mil anos na criação Correto? Foi mencionado 6 dias E a Bíblia diz Que um dia como mil anos Ou mil anos como um dia para Deus Agora Nos primeiros 2 mil anos Veja A ordem social O mundo Chegou ao seu fim Com Noé E Deus teve de enviar algo Os julgamentos do céu E trazer a terra E juízo E salvar o justo Noé e sua família Nos segundos 2 mil anos A mesma coisa aconteceu Uma vez mais O mundo A ordem social Até a igreja Estava corrompida Nos dias de Noé Eles escarneceram E zombaram dele E ele pregou Por 120 anos Na porta da arca E nos segundos mil anos A igreja entrou em cativeiro Cometeu fornicação Com o mundo E se tornou nada mais Do que um monte De formas e credos E Deus enviou Julgamento sobre a terra Enviando o seu filho Jesus Vindo para o fim Dos seus poderes Agora Esse é o ano de 1962 E o que a Bíblia diz A Bíblia diz Que nos últimos dias O trabalho teria que ser Encurtado Por causa dos eleitos Por amor aos eleitos Ou não haveria Nenhuma carne salva Então nós vemos Então nós vemos que estamos No fim do tempo Amém? Nós realmente Olhamos as estrelas Olhamos a lua Olhamos o sol Olhamos as guerras Olhamos os terremotos Olhamos os vulcões Olhamos a indiferença Olhamos a frieza Sobre as pessoas Tudo isso mostrando Que a hora tem chegado Amém amados? Nós Não, só fazendo um pequeno comentário Assim, me lembrei disso agora Enquanto olhamos esses sinais Do tempo do fim Olhando os dias de Noé Você pode ver lá os sinais Comendo, bebendo Construindo, edificando E assim por diante Nascimento de mulheres Maior quantidade de mulheres Pode ler sua Bíblia Está em Gênesis 6 Nascia mais mulheres do que homens Outro sinal era a beleza feminina Um enfoque muito grande Sobre beleza feminina E aquilo fez com que os próprios filhos de Deus Se corrompessem Tomando para si mulheres Não esposas Plural, né? Mulheres Porque elas ficaram tão baixas E tão vulgar Que podia se escolher Quantas quisessem E tão vulgares que elas estavam Eu estava lendo uma reportagem Essa semana Que eu estava pensando O que acontece É um país que cai da graça É um país Que cai da graça Entre violência Multiplicação de religião Enfoque na beleza feminina Materialismo E assim por diante Uma outra coisa Que é notável Notável É a baixa taxa De natalidade Os países da Europa Estão se envolvendo Com uma questão E eles estão pagando Para as famílias terem filhos A mulher média Média da mulher Para ter filhos É 29 anos 30 anos Porque elas não querem filhos E o governo paga Está fazendo Promovendo viagens Promovendo tudo que pode Para ver se as pessoas Têm filhos E nada acontece Agora veja Quanto tempo faz Que o Evangelho Passou por lá Muito tempo O sol A civilização E o Evangelho O caminho do Oriente Para o Ocidente E vem vindo Veio da Judéia Samaria Foi Foi para a França Com pregadores Como Kinox E tantos outros Depois foi A Alemanha Com Lutero Inglaterra Com João Wesley Cruzou o oceano Veio para Para os Estados Unidos Onde aconteceu A Era de la Odisseia Foi a costa oeste Onde apareceu a nuvem E A graça Passou por esses países Logo depois O povo entra Numa frieza espiritual O povo tem Acesso A educação Com facilidade Presta atenção Não estou contra Não estou contra Educação Mas Presta atenção Acesso A faculdade Com facilidade Materialismo Planos de saúde Controles de natalidade Entre um espírito Nas pessoas Elas querem Elas tem que ter faculdade Elas tem que ter estudo Elas tem que ter Uma empresa Onde haja Planos de saúde E você vê Que eles querem O prazer da vida Conjugal Querem As melhores Condições de vida E Uma baixa Taxa De natalidade De forma que Um homem Não pode ser Diácono mais Na igreja Ele não pode ser Pastor na igreja Porque não tem família Como se vai levantar Um homem na igreja Se ele não tem filhos Para começar Para ser diácono Ele tem que ter Uma família Bem educada Para ser um pastor Ele tem que ter Uma família Bem educada Se seus filhos Se ele não tem Seus filhos treinados Ele não pode ser diácono Ele não pode ter filhos Como é que vai ter uma igreja Onde os casais Onde os casais não tem filhos Vem o que é A desgraça De um povo Que caiu da graça Por isso uma igreja Onde tem uma taxa De natalidade É uma igreja abençoada Onde as mulheres Querem ser mães Essas mulheres Mostram que essa igreja É uma igreja abençoada Porque ela está realmente Dando lugar A palavra de Deus Nós vamos medir um pastor Qual é um dos requisitos dele Ver se ele tem família Bem educada Se a mulher dele É boa dona de casa Se ela é boa mãe Se ela não é boa mãe Aquele homem Perde a qualidade De ser pastor Agora Que tal homens na igreja Que não tem família Como é que se sabe Se aquela mulher é boa mãe Vamos avaliá-la Ah Não tenho filho pastor Eu tenho que trabalhar fora Eu tenho que acabar Minha faculdade O pobre do marido dela Da mesma forma Entra um espírito O governo começa A facilitar o acesso A educação O que entra Frieza Materialismo Indiferença E a obra de Deus Fica relegada A um plano De quando dá Nós temos família Pronto Como é que nós vamos ter Diácono na igreja Pastores Homens que podem tomar Posição dentro da igreja Se não tem família Vocês viram Onde é que o diabo chega Por isso que o profeta Combateu o controle Da natalidade Vem falar comigo Ele discerniu o pensamento Ele sabia Quando a mulher Não queria ter filhos Para trabalhar fora Quando ela não queria ter filhos Por causa da vaidade Ou quando ela não podia ter filhos Por questões de doença Ele falou Vem falar comigo Aí elas sabiam Que ele ia conhecer O coração dela Vê que espírito que entra dentro da igreja Aí a condição da sociedade Da família Fica toda deteriorada Às vezes Às vezes boas pessoas Você olha assim Bons irmãos Boas mulheres Mas como você vai avaliar Se não tem família Essa única preocupação É educação A única preocupação É dinheiro É casa É construção É edificação É cultura Esse espírito Toma E vai entrando Para dentro da igreja Agora graças a Deus Quando as mulheres Começaram a entender E começou a ver Mais taxa de natalidade Na igreja Mostrando que Deus Está abençoando a igreja Salvar-se-á Dando a luz Filhos Leia só a Bíblia Não é filho Plural Não se preocupe Ninguém vai encher a terra sozinho Nunca encheu É só desculpa Não sei por que Estou dizendo isso Mas é por causa Do sinal do tempo do fim Sinais do tempo do fim Você já imaginou Um país Um continente como a Europa É um país de velhos Não nascem crianças A mulher decide Se vai ter um filho Com 29, 30 anos E talvez um Pelo resto da vida Nada mais O próprio governo Não sabe o que fazer Porque elas não querem ser mães Agora pensa na igreja Que condição Que deve ter Que tem a igreja Frieza Materialismo Indiferença Entrando para dentro da igreja Por causa da condição Aí todos olham assim Esse pastor é atrasado É um quadrado Tudo bem Mas olha a Bíblia Discuta com a Bíblia Se não é verdade isso Se filhos na igreja Filhos Não é bênção do Senhor Vê se não fala aqui Filhos são herança do Senhor Leia só a Bíblia Se não fala aqui Filhos são herança do Senhor É uma bênção Criança na igreja É uma bênção Escola dominical É uma bênção Culto de jovens É uma bênção Família é bênção Apresentar criança É bênção Porque Deus está visitando O seu povo Amém amados Vamos nos pôr de pé Hebreus capítulo 11 A partir do versículo A partir do verso primeiro Eu falei para o Lourival Que era a partir do 4 Mas vamos mudar para o primeiro Eu quero chegar até o verso 16 Até o verso 16 Falando um pouquinho a respeito De Abraão Esse homem que representa Para nós O nosso pai na fé E tudo que Deus fez com Abraão Faz com a igreja Agora De acordo com o Mubrana Abraão estava Era um profeta A quem a palavra vem Ele não tinha uma Bíblia para ler Ele não tinha uma igreja Onde ir Mas ele captava a palavra E as obras Que Abraão viveu Nada mais eram Do que a fé expressada Agora Não a fé de um homem em Deus Mas a fé de Deus Através do homem Porque a vida de Abraão Representou totalmente A vida de Deus Sim Amém amados Veja Tanto é Que o filho de Abraão Veio pela palavra falada Veio no tempo apontado Depois Abraão Leva Isaac ao monte Moriá Para sacrificá-lo Tudo representando Deus Através desse homem Ora A fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que se não veem Então vamos Olhar isso Dessa forma Aquilo que não se vê É o que está Na mente de Deus Você não pode ver aquilo Mas é real E existe E a fé Através da igreja A fé É dada a nós Para que os pensamentos De Deus Tenham como Serem expressados E eles são expressados Através do seu corpo Que é a igreja Cada ato Na bíblia Dos crentes Nada mais era Do que a fé Do que a fé De Deus Que vem ao coração De um homem Para expressar O mistério Que envolve Deus Amém Isso pode dizer amém Porque por ela Os antigos Alcançaram testemunho Então veja Eles estavam Eles estavam Vivendo O mistério De Cristo Em suas próprias vidas À medida que eles Viviam As suas próprias vidas Veja Pela fé Entendemos que os mundos Então veja Há um mundo visível E um mundo invisível Então temos mundos Plural Pela palavra de Deus Foram criados De maneira que Aquilo que se vê Não foi feito Do que é aparente Quando você olha ali fora E vê uma árvore Você vê um pássaro Você vê uma fonte Você vê uma borboleta Você vê toda a criação Saiba Que isso que você enxerga Foi feito Foi tirado De uma cópia Desse mundo Que não se vê O que temos aqui Algo negativo Apodrece E envelhece Nesse outro mundo Não passa É eterno Foi feito Pela palavra Pode dizer amém Para isso Olha isso É coisa para crente Amém Pela fé Abel ofereceu A Deus Maior sacrifício Do que Caim Pela qual Alcançou testemunho De que era justo Dando Deus Testemunho Dos seus dons E por ela Depois de morto Ainda fala Por que ainda fala Porque o sacrifício De Abel Era um tipo Do sacrifício Do verdadeiro cordeiro Que é Jesus Cristo Abel captou O mistério Que estava na mente De Deus Porque a Bíblia fala Que Jesus Cristo Morreu Desde antes Da fundação Do mundo Ora Como é que isso era possível É que isso estava Na mente de Deus E Abel captou O pensamento Na mente de Deus E pegou Um animal Inocente E o sacrificou Sobre uma rocha A exemplo de Deus Que sacrificou Seu próprio filho No Calvário Por isso O sacrifício E do último No meio Não tem ninguém Que expressou Uma fé igual A de Abel E do sétimo Que foi Enoque Num tipo Da verdadeira igreja No meio Só houve Reformadores O primeiro Foi um profeta E o último Um profeta Sabiam você Que Abel Era um profeta Porque para captar A mente de Deus Tem que ser um profeta Não há ordem Mais elevada Do que um profeta Ele pode captar O pensamento de Deus E quando ele captou O pensamento de Deus Revelou que ele Era um profeta Amém A exemplo de Paulo Que foi o primeiro Um profeta A exemplo de William Que foi um profeta Amém Mas não fala Nada no meio Porque não puderam Captar o mistério Muito embora Eram homens Justos Mas não tinham A visão que Enoque Tinha Nem que Abel Tinha Agora veja Olha o salto Que deu Verso 4 Fala de Abel No verso 5 Já fala do sétimo Que foi Enoque Dá um salto Por isso fé Nada mais é Do que a manifestação Dos propósitos Que estavam na mente De Deus Cada um de nós Que está aqui Que crê nessa mensagem Que é um verdadeiro Filho de Deus Que está realmente Cheio do Espírito Santo Nada Nós somos Nada mais Nada menos Do que os pensamentos Que estavam na mente De Deus Pense numa geração De incrédulos Que não conhece Deus Não sabe nada Sobre a palavra Adoram ídolos Não conhece nada Da mensagem Mas você sabe isso Deus revelou a você A palavra Você conhece Tanto de Deus Você sabe mais Que os apóstolos Sabe mais Que os profetas Você vai Antes de Gênesis O que você conhece Você sabe mais Do que todos os apóstolos Pode dizer amém Para isso Agora pensa Agora pensa nos milhões Que não conhecem Nada de Deus Olha os islamitas Olha os budistas Olha os milhões Que é na China Na Índia No Japão Olha os religiosos Que há em nosso país Por todo mundo E olha o que você sabe A respeito desse Deus Talvez você não parou Para pensar o tanto Que Deus já se desnudou Para você Você tem tanta segurança Porque Deus se apresentou A você Sabe se você Se você nunca tivesse lido Nada sobre Jesus Mas você cresce Nesse profeta Você viu o mesmo Jesus Que esteve aqui Há dois mil anos atrás Porque ele fez As mesmas obras Quanto Deus Foi maravilhoso Conosco Você está vivendo Numa era Capa isso O plano da redenção É algo tão extraordinário Que somente o profeta Pôde mostrar Cada eleito Que estava na mente de Deus E com o seu nome No livro da vida do Cordeiro Só desce a terra Ele não vem antes Ele só vem no tempo Quando há uma mensagem aqui Ele só desceu No tempo de Paulo Só desceu no tempo de Lineu Só desceu no tempo De Lutero De Wesley Pentecostes E no dia da era Da pedra angular Ele não desce antes Ele só desce No tempo apontado Quando ele chega aqui Há uma mensagem Para ele comer Para levar ele de volta Para a eternidade Ele não vem à terra Fora desse tempo Ele só aparece No tempo apontado Então Deus se manifesta Em carne humana Quando ele chega aqui A mensagem está manifestada Ele capta o mistério E volta para casa Por isso Deus enviou Os mensageiros E cada eleito Se juntou Ao redor da mensagem Da hora Eles não vêm antes E nem vêm depois Eles vêm exatamente No tempo predestinado Por Deus Porque eles aparecem Na terra Para manifestar Os pensamentos Que estavam na mente De Deus Pode dizer amém Para isso Talvez você nunca pensou Nisso Você não nasceu Você não nasceu Fora da época Você nasceu No tempo certo Através da família certa Você passou Pelas experiências certas Porque Deus preparou você Para crer nessa mensagem Que coisa extraordinária Amados Pode dizer amém Para isso Pela fé Enoque Foi transladado Para não ver a morte Não foi achado Porque Deus o transladara Visto como antes Da sua transladação Alcançou o testemunho De que agradara a Deus Cada um de nós Antes de ir embora No arrebatamento Alcançará O mesmo testemunho Que Enoque Alcançou Antes de ser arrebatado As obras de Enoque Provaram Que ele tinha A revelação Da mensagem da hora Porque ele edificou A pirâmide A pirâmide é um tipo Da igreja E para provar Que ele tinha a revelação Ele não botou A pedra de coroa Ele sabia Que Jesus Cristo Em sua segunda vida Seria rejeitado Pode dizer amém Para isso Oh meu Deus E quando ele foi Arrebatado Havia um testemunho Visível De que as obras dele Estavam de acordo Com o mistério Que estava na mente De Deus Porque o que ele fez De obras Revelavam Que o que ele tinha Por dentro Era um pensamento Que estava na mente De Deus Sua vida Ele não fez a pirâmide Porque ele quis Ele fez a pirâmide Porque Deus Estava inspirando ele Porque a segunda Bíblia Foi a pirâmide Quem escreveu A segunda Bíblia Deus através De um profeta Não acha maravilhoso isso? As obras dele Revelaram Que o que ele fez Não foi um homem Foi Deus Através do homem Porque ele construiu A pirâmide A largura O comprimento A altura Apontou ela Por sete estrelo E não botou O topo da pirâmide Porque ele sabia Que Jesus Em sua segunda vida Seria rejeitado Então suas ações Alcançaram Um testemunho A vida Que estamos vivendo Hoje Ao redor Dessa mensagem A fé que temos O amor que temos Estamos realmente Refletindo algo E isso é um testemunho Antes De que você Seja arrebatado Seu discernimento Sua obediência A luz que você tem A forma como você vive E isso está sendo Está diante de Deus Nessa hora Amém amados Glória a Jesus Cristo Ora Sem fé É impossível Agradar-lhe Porque é necessário Que aquele que se aproxima De Deus Creia que ele existe E que é galardoador Dos que o buscam Vamos orar Depois a gente Continua lendo Senhor Jesus Cristo Que coisa preciosa Para nós É saber Que os atos Dos crentes Na Bíblia Estavam refletindo Um pensamento Que estava na mente De Deus Eles não fizeram Sua própria vontade Eles não agiram Por conta própria Mas eles estavam Manifestando Um mistério Que estava na mente De Deus Porque esses Homens e mulheres Eram o corpo Eram os ossos E a carne Daquele Deus Sobrenatural Daquele Deus Que estava se manifestando Em carne humana Como nós hoje Pai Nós estamos Supostos A estar aqui Para manifestar Cada pensamento Estava na mente De Deus Não fomos nós Que escolhemos a ti Foi o Senhor Quem nos escolheu Não foi nós Que encontramos Essa mensagem Foi essa mensagem Que nos encontrou Não fomos nós Que deixamos O sistema religioso Por conta própria Mas ouvimos uma voz Sai dela Povo meu Porque a cabeça Levantou E o corpo Seguiu a cabeça Obrigado Nós somos Predestinados Juntos A Deus Aleluia Hoje nós podemos Entender Por que que Ló Saiu junto Com Abraão Porque ali Estava Boaz Em Abraão Mas estava Rute Nos lombos De Ló E Deus Não podia Matar Ló Deus tinha Que preservar Ló Porque em seu lombo Estava Rute A Moabita Oh meu Deus Que privilégio Saber Pai Oh glória Ao teu nome Senhor Nós estamos Representados Naquela mulher Chamada Raab Ela recebeu Os mensageiros Em sua casa Nós não temos O nome dos homens Mas o que sabemos É que eles levaram Uma mensagem E quando ela ouviu A mensagem Ela creu na mensagem E ela pôde expor O sinal em sua janela Ou ela pôde expor O sinal em sua casa Obrigado por essas Mulheres corajosas Por esses pais De família Por essas mães E por esses homens Que estão tendo A coragem De colocar o cordão Vermelho Por fora da sua janela Obrigado Senhor Nós agradecemos A ti por isso Abençoa-nos Nessa noite Enquanto meditamos Na palavra Em nome de Jesus Amém Assentai-nos Vamos continuar No versículo 7 Pela fé Noé Divinamente Avisado Olha só Noé Um profeta Captando a mente De Deus Avisado Avisado Julgamento A razão A razão A razão Porque sempre Tenho crido Por que que Jacó Brigava já No ventre De sua mãe Porque Isaac E seu pai Morava em tendas Junto com Abraão E por certo Eles tinham Seus cultos domésticos E por certo Abraão falava Da aparição do anjo Falava da promessa Sim Veja Essa influência Que essa criança Recebia No ventre Da sua mãe Porque esperava Será Será aqui mesmo Nessa terra Lógico Ela terá que ser Queimada Passará por todos Os processos O Éden Voltará E assim por diante Mas Ela Ela vem para ser Estabelecida aqui Sobre esta terra Porque é verdade Novos céus E nova terra Pela fé também A mesma Sara Recebeu a virtude De conceber E deu a luz Já fora da idade Por quanto Teve por fiel Aquele que Lhu Tinha prometido Pela fé também De um E esse já Amortecido Descenderam tantos Em multidão Como as estrelas Do céu E como a areia Inumerável Que está Na praia Do mar Nós conhecemos A história dele Como ele creu na palavra Como Deus apareceu Para ele em carne humana E assim por diante Todos esses morreram Na fé Sem terem recebido As promessas Mas vendo-as de longe E crendo nelas E abraçando-as Confessaram Que eram estrangeiros E peregrinos Na terra Isso Essa mesma Mesma atitude Tem um verdadeiro cristão Nessa hora Nós Aqui nesse mundo Nós não vamos ter descanso Aqui nesse mundo Não é nossa morada Nós não queremos Nada aqui Nós estamos indo Realmente embora Somos apenas um povo Que passa por aqui Somos estrangeiros Peregrinando nessa terra Nada mais do que isso Essa que é a verdade Porque os que isso dizem Claramente mostram Que buscam Uma pátria Então Como que o verdadeiro crente Pode ter raiz Aqui embaixo Raiz nessa terra Nenhuma raiz Tendo o que comer O que vestir Amém Porque nós não estamos Trabalhando por essa terra Aqui Por essa Aqui não é nossa morada E se na verdade Se lembrassem Daquela de onde haviam saído Teriam oportunidade De tornar Estão esquecendo Mas agora desejo Uma melhor Isto é A celestial Pelo que também Deus não se envergonha De eles De se chamar Seu Deus Porque já lhes Preparou Uma Cidade Agora vamos Apocalipse Capítulo 21 Apocalipse 21 Verso 9 E veio Um dos sete Anjos Que tinham As sete Taças Cheias Das últimas Sete Pragas Agora veja Nós já entendemos 21 Nós já entendemos Que o anjo Da sétima Era O anjo Do sétimo Selo O anjo Da sétima Taça É o mesmo Homem E o que está Mostrando o mistério Da nova Jerusalém Aqui É o mesmo Anjo Veja E veio Um dos sete Anjos Que tinha As sete Taças Cheias Das últimas Sete Pragas E falou Comigo Dizendo Vem Mostrar-te A esposa A mulher Do cordeiro Então Da mesma Da mesma Forma Que William Brana Veio revelar O mistério De Cristo Ele também Veio revelar O mistério Da nova Jerusalém A igreja Do Deus Vivo Amém Amém Amados Veja Por isso Que Nós temos As mensagens Revelando Esse mistério Dessa nova Jerusalém E levou-me em espírito A um grande Alto monte E mostrou-me A grande cidade A santa Jerusalém Que de Deus Descia Do céu E tinha A glória De Deus A sua luz Era semelhante A uma pedra Preciosíssima Como a pedra De jaspe Como cristal Esplandecente E tinha Um grande Alto muro Com doze portas E nas portas Doze anjos E nomes Escritos Sobre elas Que são os nomes Das doze tribos De Israel Então doze patriarcas Doze apóstolos Da banda Do levante Tinha três portas Da banda Do norte Três portas Da banda Do sul Três portas Da banda Do poente Três portas Da mesma forma Como Israel Se acampava Num quadrado Onde havia A bandeira De um leão A bandeira De um bezerro A bandeira De um homem E a bandeira De uma águia Da mesma forma Nova Jerusalém Está posicionada Corretamente Dessa mesma forma E aquele que falava Comigo Tinha uma cana De ouro Para medir a cidade E as suas portas E o seu muro E a cidade Estava situada Em quadrado E o seu comprimento Era tanto Como a sua largura E mediu a cidade Com a cana Até doze mil estádios E o seu comprimento Largura E altura Eram iguais Isso dá mais ou menos Como daqui na Bahia Dá para você pegar no mapa E ter uma ideia Do tamanho dessa cidade Mais ou menos Até lá Mais ou menos Esse comprimento Largura Comprimento E altura Porque essa figura Que ele mostrou aqui Foi a figura da pirâmide E mediu o seu muro De cento e quarenta e quatro Cômodos Conforme a medida de um homem Que é a de um anjo E a fábrica Do seu muro Era de jaspe E a cidade De ouro puro Semelhante a vidro puro E os fundamentos Do muro da cidade Estavam adornados De toda pedra preciosa O primeiro fundamento Era jaspe O segundo safira O terceiro calcedônio O quarto esmeraldo O quinto sardônica O sexto sárdio O sétimo crisólito O oitavo berilo O nono topaz O décimo crisópazo O um décimo jacinto Do décimo ametista E as doze portas Eram doze pérolas E cada uma das portas Era de uma pérola E a praça da cidade De ouro puro Como vidro transparente E nela não vi templo Porque o seu templo É o Senhor Deus todo poderoso E o cordeiro E a cidade não necessita De sol Nem de lua Para que nela Resplandeçam Porque a glória De Deus A tem Alumiado E o cordeiro É a sua lâmpada E as nações Andarão a sua luz E os reis da terra Trarão para ela A sua glória E honra E as suas portas Não se fecharão de dia Porque ali não haverá noite E a ela Trarão a glória E honra Das nações E não entrará nela Coisa alguma Que contamine E cometa abominação E mentira Mas só Os que estão inscritos No livro Da vida Do cordeiro Se a gente olhar isso De uma forma Geográfica Como Como uma cidade Como Joinville Geograficamente falando Nós vamos pensar assim Como é que Então não vai entrar Na cidade Nenhuma Nenhuma Dos povos Que habitam Que vão habitar A eternidade Porque só entram Nela os inscritos Os que tem seu nome No livro Da vida do cordeiro Agora se você pensar Nessa cidade Como um povo E as casas Como corpos Aí é outra visão Nossos corpos São aqueles edifícios Nós somos a nação santa Nós somos o povo santo Nós somos a nação eleita Nós somos a nova Jerusalém Por isso nossas teofanias Estavam lá em cima Desde antes da fundação do mundo E essas teofanias Descem a terra Para colher o corpo físico E formar o corpo glorificado Amém amados Vamos juntar esses pensamentos Temos pregado muito sobre isso Vamos a Hebreus 12 um pouquinho Vamos juntar isso Eu estou lendo bastante hoje Para formar um pensamento Que eu quero chegar em algo No domingo Se Deus nos der vida Na mensagem O futuro lar Algo especial Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Veja que Pedro fala dessa nação Dessa Jerusalém celestial Como um povo santo Uma nação santa Feita de pedras vivas Não pedra calcária Mas cada um de nós Formando essa Essa cidade piramidal Por isso ele mostra que Que no tempo de Paulo A quantidade de pessoas Que creu no evangelho Seria muito maior Comparada Ao povo da pedra de coroa Que seria muito pouca gente Sobre a terra Para a hora do arrebatamento A ponto que chegará A ser a ponta de uma agulha Uma última pessoa Formando o topo Dessa pirâmide Crescendo De uma forma piramidal Sim A base muito larga Logo foi diminuindo 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 Até chegar no topo Onde haveria muito pouca gente Viva sobre a terra Que de fato Iria no arrebatamento Porque isso seria Para um povo Predestinado Teria captado A mensagem do dia Um povo eleito Escondido A exemplo de Noé E de Enoque Se nós compararmos A quantidade de pessoas Que sobem no rapto Enoque É um tipo Da verdadeira igreja Enquanto Noé É um tipo Da virginécia Porque Noé Passa pela grande tribulação Enoque foi transladado Antes Que viesse A grande tribulação Por isso Noé E Enoque São dois personagens Importantes Para essa hora agora Enoque o sétimo Sim Depois de Adão Mostrando O povo Dessa última era Agora veja Verso 18 Porque não chegaste Ao monte Palpável Então Paulo Começa a trazer isso Em termos espirituais Você não pode pegar Não é um monte de terra Não é barro Não é rocha Não é algo que você pode pegar É algo espiritual Aceso em fogo Que não podiam Que não podiam suportar O que se lhes mandava Se até o animal Tocar o monte Seria apedrejado E tão terrível E tão terrível Era a visão Que Moisés disse Estou todo assombrado E tremendo Mas chegastes Ao monte Sião Falando de uma igreja Que já tinha chegado Há dois mil anos atrás Num tipo de Na igreja de Paulo Ele está levando A igreja A uma revelação Levando a igreja A um conhecimento De algo Veja Mas chegaste ao monte Sião E a cidade Do Deus vivo Ora Abraão peregrinou E não encontrou Mas o povo de Paulo Já tinha chegado O povo de Paulo Já tinha chegado Nas bases da cidade Já tinha encontrado A cidade Por que chegamos Hoje ao topo Da pirâmide E o cordeiro É essa lâmpada Lá não haveria Templo Porque a igreja Do Deus vivo É o templo Onde Deus Deus Está ocupando Esse lugar O cordeiro É sua lâmpada Amém Capa isso Mas chegaste ao monte Sião E a cidade Do Deus vivo A Jerusalém Celestial E aos muitos Milhares de anjos Agora veja só Veja Mas chegaste ao monte Sião E a cidade Do Deus vivo A Jerusalém Celestial E aos muitos Milhares de anjos A universal Assembleia E a igreja Dos primogênitos Que estão inscritos Nos céus E a Deus O juiz De todos E aos espíritos Dos justos Aperfeiçoados E a Jesus O mediador De uma nova aliança E ao sangue Da aspersão Que fala Melhor Do que o Diabel Então ele vai Subindo 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 Até chegar Na pedra de coroa Que é Jesus A luz Dessa cidade Agora quando você Capta isso Nós estamos Expressando Um pensamento Da parte de Deus Agora Deixa eu tomar Algumas coisinhas Para nós chegarmos A uma conclusão Eu quero guardar isso Para domingo Na mensagem Obra é fé Expressada Mombana Mostrando Uma coisa Muito importante Sobre Sobre esta hora Voltando a essa questão Da revelação Da palavra Vejam Agora Vocês poderão entender Agora Porque eu tenho Pregado as escrituras Aqui Como foi Nos dias de Sodoma Assim será Na vinda Do filho do homem Nos dias em que a igreja Está sendo Revelada Agora veja Nos dias em que O filho do homem Está sendo Revelado Agora o que que é Revelado Ele responde Revelar É Manifestar É isso correto Revelado Ou seja Os dias em que O filho do homem Está sendo Revelado Ou seja Está sendo Manifestado Veja Serão como os dias De Sodoma E Gomorra Agora olhem O que sucedeu Eles tinham Dois mensageiros Principais Ali em Sodoma E Gomorra Porque ali havia Um montão de cristãos Indiferentes Olha essa palavra Indiferente E eles tiveram Dois mensageiros Principais Pregando Agora escutem bem Ali em Sodoma E Gomorra Porém um deles Ficou Fora Com o grupo De Abraão Correto Agora olhem Na história da igreja Nunca temos tido Um mensageiro A igreja Cujo nome Terminara Em H A M Até agora Temos um Billy Graham Que termina Com H A M Mas são seis letras Porém o nome De Abraão Em inglês São sete letras Assim sendo A igreja universal Sendo veja Letra de homem Seis Organização Feito por homem Já ter recebido Seu mensageiro Eles tem tido Vários pregadores Desde Calvino Lutero E assim por diante Agora veja Nunca um com H A M O que é isso? Porém eles o tem E ele é um mensageiro Enviado de Deus E ele está golpeando Suas paredes Tão fortes como pode Agora veja Porém recorde Os eleitos Os predestinados Preordenados No pacto Abraão e seu grupo Tem um mensageiro também Observe o que ele fez Ele lhes deu um sinal De que o tempo Em que o fogo Ia cair Estava perto Agora É fogo Que estamos buscando E fogo atômico Trazendo a ira de Deus Sobre a terra Agora olhe Aquele mensageiro Falou sobre uma mulher Que tinha as suas costas Ou falou Falou a uma mulher Que tinha Atrás dele As suas costas Ele disse Que ela estava duvidando De que ele estava dizendo Ele disse sua condição E o que sucederia É isso correto? Disse ele Que o filho do homem Se revelaria a si mesmo Na mesma forma Naquele dia Crem em vocês Que essa é a verdade? Agora notem E esse mensageiro O qual é Jesus Cristo O mesmo ontem Hoje e para sempre E ele está aqui Na união invisível A noiva com Cristo Agora Ele fala somente Através de seus profetas A Bíblia disse assim Ele não faz nada Sem antes Anunciar aos seus profetas Amostra e 7 Ele sempre o tem feito Ele não mudará Seu padrão E o profeta Se é verdadeiro Somente fala O que Deus lhe disse É isso correto? Agora Crem em vocês Que ele pode me dizer O que sucede Com essa mulher mesmo Antes que eu a olhe? Vocês creem? Naturalmente Ela está sofrendo Com câncer Isto é correto? Está em seu peito Ela em sua mente Tem um menino Está sofrendo Com uma classe De condição mental Com condição nervosa E complicações Isto é correto Crem nisso? E isso é certo Crem você Que sua fé Se tem ancorado E está dizendo Que você o tem Que você vai tê-lo Então E que o Senhor Jesus Lhe cure Vem O creem com todo O seu coração Agora Crem que sem olhar A essa mulher O Senhor Jesus Pode me dizer Qual é o problema Com ela? Quantos creem nisso? Eu nunca Nem sequer Eu só vejo Uma saia Não sei Não posso dizer Se é homem ou mulher Só de pé ali Eu quero que ela creia Crê você senhora A paciente aqui Crê você Levante a mão se crê Se crê com todo O seu coração Poderá ter esse filho Que está pedindo a Deus Vem Crê você Tem fé em Deus? Agora Isso não cura Isso só Identifica Essas são as obras Que identificam a fé Da presença de Deus Sua palavra Manifestada Esta mulher Também está desejando Uma grande coisa Não é um filho Mas é o batismo Com o Espírito Santo Lhe direi o que fazer Se você deixar Seus cigarros Deus lhe dará O batismo Com o Espírito Santo Crê eu Crê você Tem fé em Deus Este homem Que está de pé aqui É um homem A quem nunca Tenho visto em minha vida Não conheço Porém ele está sofrendo Com algo em seu peito Não faz muito tempo Ele sofreu Uma queda Que lhe causou isso E ele não é daqui É de Arkansas É um pregador Vá para casa E prega o evangelho Eu nunca tenho visto A este homem Cara a cara Ali é uma mulher de pé Não a conheço Nunca em minha vida Tenho visto Deus a conhece Se ele pode revelar Qual é seu problema Ou algo sobre isso Crerão vocês Todos vocês E esta é só Uma obra Identificando a fé Que eu tenho Para pregar O que lhe disse Esta noite Aquilo foi O que Deus revelou E esta é a obra Provando isto Agora Você tem que ter fé Para ser curado Esta mulher aqui Eu não penso Que não a conheço Porém conheço Alguém que ela conhece Porque a vejo De pé Ante mim E ela está sofrendo Dor de cabeça Não é certo Senhora Crer você Que Deus pode curá-la É a irmã De Pierre Grimm Isto é certo Eu nunca havia visto Em minha vida Isto é correto Vi a Pierre Grimm De pé aqui Olhando-me Indo assim Isto é correto Não sei onde está Pierre Grimm Crer você Quantos creem Todas as coisas São possíveis Se você pode crer Se você não pode crer Nada pode suceder Esta pequena senhora De cabelo grisalhos Que está sentada ali Olhando-me Ali mesmo Crer você em Deus Crer você Que Deus pode revelar-me O que você está pensando Você tem um tumor No seio Crer você Que Deus pode tirá-lo Isto é correto Tenha fé E creia Agora Que foi o que ela tocou A mulher que tocou Na orla de seu vestido A Bíblia diz Aqueles que querem Tomar a Bíblia Ele disse Ele é um grande sacerdote Que podia ser tocado Pelo sentir De nossas enfermidades Não é isso correto? Ele era aquele Grande sacerdote E ele está de pé aqui Agora As pessoas estão tocando nele Ali está uma mulher pequena E magra Que levantou sua mão Está sentada aqui mesmo Nunca tenho visto Em minha vida Porém ela tocou em algo Aqui está o que foi Ela estava orando a Deus Ela tem um problema Em seu tórax Além do mais Tem problemas estomacais Deus Deus a curará Se você pode crer Você tem que crer Todas as coisas São possíveis Para aqueles que creem Ali está um homem Assentado na parte de trás Olhando a este lado Pela segunda fila Vindo por aqui Está sofrendo de asma Crê você que Deus Pode lhe curar? Senhor Se você o crer Deus lhe curará Você pode obter O que pere se creres Ali está uma mulher Assentada Olhando-me por aqui Com cabelos grisalhos Se você crer Com todo o seu coração Crê você? Muito bem Então esse problema Com a vesícula biliar A deixará Se você crer O que pensa você disso? Aquele que está colocado Aqui na maca Crê você que Deus Pode lhe curar? Se Deus me disser Seu problema O crerá você? Se você cresse Esse câncer Lhe deixaria E você se iria Para a sua casa Por que não se levanta E toma seu leite E vai para a sua casa? Crê você? Crerão todos vocês? Bem agora Tem posto Deus Fé em seu coração Levante a mão Todos os que estão aqui Se Deus tem posto Essa fé em seu coração Dêem as mãos Uns aos outros Ao longo da fila Põe as suas mãos Agora mesmo Rapidamente Enquanto o Espírito Santo Está se movendo Põe as mãos Em cima uns dos outros O homem está aqui em cima Indo pela fila Orando pelos outros Ponham-nos Ou ponham-nos Ou ponham-nos De pé todos os demais E demos louvores A Deus Não há necessidade De ir mais longe Identifica A Jesus Cristo O mesmo ontem Hoje E para sempre Você não importa Qual seja a sua aflição Ou o que seja Se você crer nele Ponha-se de pé Agora mesmo E creia Poderoso Deus Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Envia teu poder E cura este grupo De pessoas Agora mesmo No nome de Jesus Cristo Amém O que eu quero salientar Por isso Eu li dessa forma Foi o que ele estava Revelando perante o povo O mesmo Melquisedeque O rei da cidade Que se apresentou a Abraão Ao qual Abraão Lhe deu o dízimo de tudo E ali estava Esse mesmo Deus Aquele sacerdote Que Abraão encontrou Pelo caminho Agora estava encontrando aqui A semente eleita A semente real de Abraão Mostrando Que o rei da cidade Tem descido Para a cidade Se há uma cidade Tem que haver um rei E o rei É esse pilar de fogo O Senhor Jesus Cristo Por isso Essa nova Jerusalém Tem descido do céu Para estar aqui Para ocupar a mesma posição Que ela tinha lá em cima Na eternidade Vamos nos pôr de pé Amados Capta isso agora Eles estavam tocando Pela fé Na hora de sua veste O que era aquilo O que significava Que o anjo Captava a fé Da pessoa E aquele anjo Não era nada mais Do que o mesmo Melquisedeque Que se apresentou a Abraão Sim Essa grande cidade Essa grande cidade Esse sacerdote Do Deus Altíssimo Rei de Salém Naquele tempo Jerusalém Chamava-se Salém De onde ele veio? Do céu O que ele era? Sacerdote A quem ele Ele ministrou? A semente real A quem ele está Ministrando hoje? A semente real Qual povo pode recebê-lo? Apenas a semente real Pode recebê-lo Amém amados Porque veja O sumo sacerdote No Velho Testamento Entrava atrás do véu Orando Por cada semente Que estava Naquela história sacerdotal O que fez Jesus Cristo Por nós Durante dois mil anos Orou por cada um de nós E o que fez ele agora Sai de trás do véu E se apresenta Como quem? O mesmo rei de Salém O mesmo rei da cidade O mesmo Jesus Cristo O mesmo rei Que se apresentou a Abraão O mesmo Melquisedeque Creia você que ele está aqui Ele pode ser tocado Era isso que ele perguntava Ele estava revelando Não só um profeta Mas revelando o mesmo rei O mesmo anjo O mesmo Deus Que apareceu para Abraão O mesmo Deus Que tem se apresentado A semente real Aqui no tempo do fim Amém? A quem que esse sacerdote Está ministrando? A Jerusalém celestial Porque ele apresentou A Abraão Como sacerdote Daquela cidade A quem que ele estava Ministrando aqui embaixo? A mesma Jerusalém celestial Que desceu do céu Amém? Amém amados Podem dizer a bem para isso? Capta isso Capta esse pensamento O mesmo rei O mesmo rei De Salém Rei de Teofania Rei de Jesus Cristo Rei de paz Rei dos reis O mesmo A quem ele veio ministrar? A semente real Sim Abraão não achou a cidade Mas Paulo falou Vocês acharam a cidade Sim? Amém? Glória a Jesus Cristo Peço a oração em favor Da irmã Liriane Que fará novos exames Pois está sofrendo Com muitas dores nos ossos Impossibilitando De caminhar Irmã Elza Braga Senhor Jesus Cristo Tu és o nosso Sumo sacerdote Amém? Tu tens vindo Para ministrar Ao teu povo Ministrar A Jerusalém celestial Porque se ela é uma cidade E lá não havia templo E por essas portas Não entram Quem não tem seu nome No livro da vida do Cordeiro Portas na Bíblia Falam de anciãos Ouro fala de divindade Por isso a arca Estava coberta com ouro O profeta mostrou Essa cidade piramidal Começando com Paulo O primeiro mensageiro Chegando até a era Até a pedra angular A mesma pirâmide Que Enoque fez Mostrando que no tempo No fim A pedra angular Da cidade A pedra que Que coroou a pirâmide Ah meu Deus Ajuda-nos pai Quando o rei desceu Para a sua cidade Ele foi rejeitado Ele foi rejeitado Pelos construtores Mas Por isso que o mesmo Dólar americano Mostrando essa cidade Mostrando essa pirâmide Mostrando o topo da pirâmide Vemos que isso foi Deus descendo Jesus Cristo Manifestado em carne humana A palavra O verbo Viva e eficaz Mostrando que Deus Tem o controle de tudo E que ele conhece tudo E que ele veio ministrar A semente real de Abraão Ó Senhor Por isso Moisés Viu a cidade William Brana Viu a cidade João Viu a cidade Davi Viu a cidade Por isso todos esses mistérios Da Bíblia Esses pensamentos Que estavam na mente De Deus Manifestados Trazendo esse verdadeiro Tempo Que é Que é a igreja Mostrando que Deus Hoje não está mais Atrás de De pele de animais Ele não está Num edifício de pedras Ele destruiu esse tempo Em três dias eu levanto Por isso nós somos Chamados de casa espiritual Por isso temos um sumo sacerdote Que está ministrando A sua própria casa Ô Pai Ajuda meu Deus Abre nosso entendimento Para ver mais longe Senhor Para ver aquilo Que o apóstolo São Paulo Viu meu Deus Senhor Queremos guardar Nossa posição aqui embaixo Queremos estar assentados Em lugares celestiais Queremos estar cumprindo O propósito Para o qual Viemos ao mundo Nesta hora Ô Deus Cada pedra em seu lugar Cada porta em seu lugar Cada mulher em seu lugar Cada ancião em seu lugar Cada ministério em seu lugar Cada pedra em seu lugar Cada pedra em seu lugar Cada pedra em seu lugar Mostrando por seu brilho Pelo reflexo A sua posição Ó Deus Porque Deus se representou No mundo mineral Representou-se no mundo vegetal Representou-se entre as aves Representou-se entre os animais Representou-se nas estrelas Representou-se nos anjos Representou-se entre os homens De todas as formas Senhor nós te agradecemos Porque isso tem vindo A verdadeira igreja Nesse tempo do fim Ô Pai Nós temos visto A luz da cidade Essa luz que é Cristo Não há noite pra nós Nós somos filhos do dia Aleluia Lá no mundo Eles estão em trevas Mas nós estamos Debaixo dessa luz gloriosa Ele é a luz Nós estamos vivendo na luz Porque Ele é a luz da cidade Senhor pedimos a Tua misericórdia Pela nossa irmã Liriane Isso tem se tornado algo Tão difícil pra nós Porque temos orado por ela Ela tem orado Ela já tem recebido a Deus Tantas orações Mas Senhor Tu tens o controle de tudo Por certo O Senhor está tirando glória E tirará mais glória Eu não posso explicar Mas Tu Senhor Tens o controle da vida De nossa amada irmã Senhor Ela nos ouve nesta hora Porque ela se alimenta Dessas reuniões Visita a alma dela Senhor E que o poder de Jesus Cristo Que de acordo com a Bíblia O Senhor Jesus diz Que ela já está curada Pelas pisaduras Não sou eu que digo isso Mas na Bíblia está escrito Pelas suas pisaduras Nós fomos curados Senhor Visita o coração dela Porque Senhor 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 Nós estamos aqui Para manifestar Os atributos Que estavam na mente De Deus Senhor Dá graça pra ela O que ela precisa É da Tua graça Para que ela possa cumprir Os pensamentos de Deus Sobre a vida dela Senhor Olha por ela Uma jovem Uma jovem Meu Deus Com toda Uma vida pela frente Senhor Visita ela Senhor Tenha misericórdia Senhor Senhor Não permita Satanás Ter vitória Não permita O diabo Envergonhar a igreja Não permita Satanás Envergonhar a igreja Do Deus vivo Porque ó Deus Nós estamos supostos A dominar Esse poder das trevas A dominar Essa força maligna E nós intercedemos Por ela Para que ela seja curada Para que ela seja Totalmente liberta Pelo poder da oração No nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Pelo que irmãos santos Participantes da vocação celestial Considerai a Jesus Cristo Apóstolo E sumo sacerdote Da nossa Confissão Quando podemos Tomar a Deus Em sua palavra E confessá-lo Então é quando Vemos o milagre Sendo fiel Ao que o constituiu Como também O foi Moisés Em toda a sua casa Porque ele é tido Por digno De tanto maior Glória do que Moisés Quanto maior honra Do que a casa Tem aquele que a edificou Porque toda a casa É edificada por alguém Mas o que edificou Todas as coisas É Deus E na verdade Moisés foi fiel Em toda a sua casa Como servo Para testemunha Das coisas Que se haviam de anunciar Mas Cristo Como filho Sobre a sua Própria casa A qual casa Somos Nós Se tão somente Conservarmos firme A confiança E a glória Da esperança Até ao fim Deus os abençoe Faça a sua oração Em nome de Jesus Cristo Da esperança Amém. 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 Amém.